Vestibular da FUVEST, uma coisa é fato, prepare-se para escrever um tema do qual você nunca imaginou e nunca escreveu antes, porque essa é uma das principais características do vestibular da FUVEST. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português e redação aqui do Redação Online e pra você que vai fazer a FUVEST, você aí que passou para a segunda fase, né? Pra você que não sabe e está se preparando para a FUVEST, a FUVEST acontece uma primeira fase objetiva e se você passa na fase objetiva, é que então você vai para a fase das discursivas e aí você tem a redação. Diferente do Enem, que começa já no primeiro dia com a redação, a FUVEST deixa a redação para a segunda fase. Muitas pessoas comparam muita redação do Enem com a redação da FUVEST, mas é que eu quero te explicar como funciona essa redação específica da FUVEST, um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, porque essa banca FUVEST faz a classificação e a nomeação da USP, que é super conceituada, então Medicina na USP, Direito na USP, todos os cursos que são muito aclamados, vamos dizer assim, né? Então a FUVEST é essa responsável e realmente é uma banca que não alivia, ela vai muito fundo no seu conhecimento enquanto candidato aí a uma vaga. Já aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, ative as notificações e inscreva-se aqui no nosso canal, porque sempre tem dica de redação para o Enem e redação para concurso. Lembrando que o Redação Online é sim uma plataforma de correção de redação, Então nós tanto trabalhamos com a correção, se você vai fazer o Enem, qualquer vestibular pelo Brasil e também qualquer banca de concurso. Nós temos planos aí de Enem, de vestibulares e de concursos, porque você ter a sua redação corrigida é muito importante. Para eu te explicar a redação da FUVEST, por exemplo, eu preciso que você tenha em mente que tudo que eu falar vai partir de uma autocorreção para você. Por isso que a gente fala tanto que é importante sim a correção, né? Essa fase de correção, ela elimina os seus erros e faz com que você corrija, entenda o que você precisa colocar para ficar alinhadinho com o corredor. Esse corretor aí que a gente já tem aqui uma mira com ele, que é o corretor da FUVEST, que ele não alivia nem na sua, nem na minha e em nenhuma redação. Mas para a gente começar, né? Eu quero que você entenda o que a FUVEST pede. Na redação, a FUVEST pede um texto dissertativo-argumentativo. Já esse texto dissertativo-argumentativo é como o Enem? É o texto? Posso seguir a base do Enem? Estudei para o Enem, vou lá e faço a FUVEST tranquilamente? Não, tá? Eu faço um outro vídeo para vocês e um outro momento aqui falando das diferenças entre Enem e FUVEST. Aqui eu quero que você se concentre em o que você precisa via edital, FUVEST, via características dessa banca. Então vamos lá. O tipo de texto, né? O gênero é texto dissertativo-argumentativo. Nessa ideia de texto dissertativo-argumentativo, sim, a banca vai pedir a mesma estrutura básica de todo o texto dissertativo-argumentativo, a introdução, os dois parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Funciona bem quatro parágrafos? Funciona muito bem, tá? Quatro parágrafos é o ideal para que você, durante 30 linhas, consiga desenvolver bem o seu texto. Até aí, a gente não tem uma especificação em relação à FUVEST. A gente tem as 30 linhas, né? E a gente tem essa divisão dissertativa-argumentativa. O que a gente encontra muito evidente e que a FUVEST gosta muito? O repertório, tá? O repertório que vai além do que é dado no texto motivador. A FUVEST vem de temas sempre muito filosóficos. Então, ela não vai trazer problemas sociais, ela não vai trazer a ideia de proposta de intervenção, tá? Não tem proposta de intervenção na FUVEST. Lá no edital, lá na indicação de como funciona a redação FUVEST, né? Na cartilha deles, não tem proposta de intervenção. Você pode fazer? Pode. Mas isso não vai te acrescentar nenhum tipo de nota, tá? É a ideia da FUVEST fazer um texto circular. Onde, na conclusão, você retoma as ideias que você colocou na introdução. Não resolvendo um problema social, até porque dificilmente você vai ter na FUVEST um problema social. Então, ele não precisa de solução. Ele precisa de uma perspectiva de comportamento, uma perspectiva de acontecimento, uma perspectiva até de melhoria ou de como a população, no geral, vai reagir a esse tema, tá? Se a gente pensar, por exemplo, que a FUVEST traz temas filosóficos, por exemplo, sobre arte, sobre cultura, né? Sobre como a sociedade se comporta. Eu gosto muito desse viés de comportamento da sociedade, porque a gente pega o vestibulando, a gente pega o candidato, que vem, às vezes, fechadinho ali numa caixinha, pensando assim, bom, eu tenho um problema social, eu culpo o governo, eu sei que eu tenho o Ministério da Educação, caso caia um tema da educação, eu sei que eu tenho o Ministério da Saúde, caso seja um tema de saúde, e vocês vêm, muitas vezes, se distribuindo assim e fechados entre, bom, eu já começo a minha redação dizendo que eu tenho um problema social, e os problemas sociais se encaixam, e os modelos que são coringões, assim, que cabem pra quase todos os temas, e aí vem a FUVEST e mostra pra gente que não tem nada a ver com problema social, não tem nada a ver falar de política, não tem nada a ver eu já ter direcionado ali quais são os ministérios que eu vou criar uma proposta de intervenção, porque a FUVEST vai trazer uma abordagem totalmente filosófica, e uma abordagem que vai além do que você pode imaginar. Quando eu disse lá no começo do vídeo que a FUVEST vai trazer um tema que você nunca trabalhou antes, é verdade. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá, os últimos temas que a FUVEST trouxe nos seus vestibulares, tá? Então vamos lá. 2017. 2017. O homem saiu da menoridade? 2017. O homem saiu da menoridade? É menoridade penal, Chay? É maioridade? É em questão de pena? Não. É em questão de comportamento. Eles até trazem nessa proposta, 2017, uma frase do Manuel Kant, que vai falar que sair da menoridade para a maioridade é quando você tem, a partir daquele momento, conhecimento. Então vai trazer uma outra abordagem de maioridade e minoridade, de amadurecimento do ser humano. Então isso não tem a ver com problema social, isso tem a ver com comportamento, e eu gosto desse viés de comportamento. Já em 2018, olha só que tema legal, e difícil, né? Colocar a cabecinha pra pensar e sair da caixa de possibilidades. devem existir limites para a arte? Existe limite para a arte? Existe arte maior, arte menor, né? O que é o belo? A gente pode fazer uma abordagem lá. O que é o belo? A gente pode pensar hoje em relação a haters da internet, o que é arte, né? Uma arte, vamos lá, vamos fazer uma comparação que muitas pessoas fazem hoje no Dito Popular aí. Chico Buarque é melhor do que a Anitta, né? Numa comparação, a música popular brasileira, a MPB, ela é uma arte superior a um funk? Essas abordagens poderiam ser colocadas, né? Como a população valoriza ou desvaloriza os níveis de artes? Super diferente do que você vem acostumada aí quando olha o Enem da Vida, tá? 2019. E acho que esse viés de vocês olharem os temas ajuda muito. A importância do passado para a compreensão do presente. Ou a importância de você entender o passado, o comportamento, a sua história. Você se inserir como um cidadão contextualizado para entender o presente e também criar, então, as mudanças. Eu já vejo nesse nível. 2020. O papel da ciência no mundo contemporâneo. Pesquisas, investimentos, tá? E a importância... Nossa, 2020. O papel da pesquisa no mundo contemporâneo. A gente pensar em uma era pós-Covid, já na perspectiva pós-Covid, a pesquisa, as vacinas, os tratamentos. Tinha muito repertório para colocar. E em 2021, né? Que foi o mundo contemporâneo está fora de ordem. Tema extremamente multidisciplinar e que poderia ter várias, né? Várias abordagens. A FUVEST vai trazer aí textos motivadores, às vezes traz dados, às vezes não traz. Mas ele sempre vai trazer uma perspectiva que provavelmente, eu sempre digo assim, se prepare para algo que você nunca fez antes. A diferença da FUVEST para outros vestibulares é que esses temas são sempre amplos. Só que a amplitude do tema, aí as pessoas podem pensar assim, nossa, a amplitude do tema super me ajuda. Não. A amplitude do tema, ela causa perda. Por quê? No vestibular, né? Numa prova de 30 linhas, você precisa focar muito o que você vai colocar de argumentação, o que você vai defender de ponto de vista, qual é a sua linha de raciocínio, qual é o seu tema e qual é a sua tese daquela redação. Então, quando a gente tem um tema muito amplo, você, enquanto candidato, precisa pontuar, sem tangenciar, sem fugir do tema e não pode sair falando de todas as abordagens possíveis. Você tem que fazer uma definição. Essa definição pega muito candidato aí um pouco desprevenido, né? Porque você olha um tema muito amplo, aí eu posso falar de três abordagens. Aí você começa a perder ponto porque a sua linha não segue uma tesselagem completa. Você não entra e vai do começo ao fim realmente abordando e argumentando aquele ponto de vista a respeito de um tema. Porque você tem a temática que eles vão te dar, mas você constrói a sua tese, né? Tem a sua abordagem com a temática e dali você segue uma linha só de raciocínio e acham os seus dois pontos de argumentação dos parágrafos de desenvolvimento. Você acha a citação que você quer. A Flash vai valorizar muito, sim, o seu repertório. o repertório que vai além, tá? O repertório que vai além daquilo que é colocado nos textos motivadores. Então, essa intenção é muito importante para que você consiga trazer, né? Enquanto candidato FUVEST, informações. Seja por uma citação de um filme, um dado, um livro. Eu gosto muito, né? Sempre de ter pontos muito específicos aqui antes de uma prova sobre rankings. Eu acho que dados de rankings, têm sempre dados de comportamento e de educação. Eles te ajudam nas citações, eles te ajudam no repertório, né? Os dados do IBGE do último ano também sempre podem te dar aí um respaldo de como vem acontecendo alguns comportamentos e isso pode refletir em alguns pontos lá de FUVEST. E aí, vocês também me perguntam, né? Chai, como são os critérios avaliativos da FUVEST? E eles são três critérios, tá? Vou falar aqui para vocês os três critérios que a gente tem dentro da FUVEST. Tem o critério chamado de critério A, que é o desenvolvimento do tema e organização do texto dissertativo-argumentativo. Estou lendo aqui para vocês exatamente como aparece lá na FUVEST. Dois, tema B, coerência dos argumentos e articulação das partes do texto. E três, correção gramatical e adequação vocabular. Então, a gente vai ter três, olhar o desenvolvimento, olhar a coerência e olhar a gramática. Então, ele vai olhar como você escreve o seu texto no geral, vai olhar se você segue o tema, se você mantém a estrutura, vai olhar para o seu texto, tá? Em relação à articulação dele ali e construção e não fuga do gênero e não fuga do tema. Depois, ele vai olhar a questão da coerência. Quando ele olha a questão da coerência, ele vai olhar se as suas ideias de fato estão conectadas, se os articuladores fazem sentido, né? Se o seu texto, apesar de seguir a estrutura, se ele faz sentido. E depois, a gente vem na questão da correção gramatical e é aquele pente fino de acertou algum erro, uma vírgula, né? Uma palavra, tá? E faz aí a conjuntura toda do seu texto. Outra ideia muito importante, agora olhando a correção, a gente tem que lembrar que é o título. A Voveste tem uma tradição de colocar título, de fazer o pedido para vocês em relação a título. não traz uma especificação no edital, o Enem traz, né? Não precisa, é opcional, mas a Voveste não traz a questão de ser opcional ou não. Ela deixa para você analisar no dia da prova. Comumente, no dia da prova, na folha oficial, na folha que você entrega, vai ter lá um espacinho para título. Então, se trouxer essa indicação na prova e um espacinho para título, aí você é obrigado a colocar, caso contrário, você pode ser desclassificado aí. Então, e cuide, né? Cuide para não fazer um texto, não querer criar demais o texto. Eu sempre penso assim, ó, use um título, perdão, use um título, olhe para o título e pense. Se fosse simples, como seria? Tá? E esse título é o título ideal em relação a Voveste. Não erre no título, você ficou com alguma dúvida em relação a uma palavra para colocar no título, não coloque, faça a substituição, porque ele é o seu cartão de visitas, ele não é algo que vai mudar a sua pontuação, a menos que você não faça quando é obrigatório e ele não vai ter peso de mudar a sua pontuação, mas também se você errar, aí você vai ser penalizado. Então, cuide para que você não erre, também não tente criar demais o título, não perca tempo, tá? Isso que é importante para você. Não fique perdendo tempo apegado ao que você vai escrever no título. Pense, se fosse simples, como seria? Então, meus amores, essa foi uma rápida explicação para vocês entenderem como funciona a Voveste, um vestibular super comprido, um vestibular que serve de referência para muitas bancas e muitos estudantes do Brasil. Se você vai bem na Voveste, provavelmente você vai bem em todos os outros concursos aí ao Brasil, concursos vestibulares, e nem você vai escrever muito bem. Eu quero parabenizar se você passou para a segunda fase e vai chegar na redação, porque isso vai ser muito importante, eu tenho certeza que com essas dicas e todo o seu estudo, você vai sim muito bem nessa produção. Vamos ver qual será o tema, o próximo tema aí, 2022, o que vai acontecer. O tema de 2021 foi um tema que pegou de surpresa, era super amplo, multidisciplinar, mas também todos os nossos alunos foram muito bem. Então, eu aguardo vocês nos próximos vídeos, eu aguardo vocês na nossa plataforma e quero saber como foi a sua redação. Se você tem algum vídeo que você quer ver aqui no canal, comenta aqui pra gente que eu trago pra vocês ao longo aí da nossa semana. Um beijo, bons estudos!